O ex-primeiro-ministro israelita, Eud Almert, foi condenado num caso de corrupção. É a primeira vez que o antigo chefe de governo de Israel é reconhecido culpado de receber subornos em dois casos separados, nomeadamente o escândalo imobiliário Holy Land, que remonta à época em que era presidente da Câmara de Jerusalém. Segundo a acusação, Almert terá recebido o equivalente a 156 mil euros. O ex-primeiro-ministro sempre defendeu a sua inocência. A sentença deverá ser conhecida em breve. O presidente da Câmara de Jerusalém, entre 1993 e 2003, Almert foi depois ministro das Finanças do Executivo de Ariel Sharon, ao qual sucedeu em 2006 na chefia do governo e do recentemente formado partido centrista Kadima. Em 2008, a implicação em vários escândalos de corrupção levou Almert a abandonar a liderança do partido e do governo. Em setembro de 2012, o ex-primeiro-ministro foi condenado a um ano de pena suspensa num caso de abuso de confiança, mas escapou ileso de outras duas acusações de corrupção. Marbita os vaquinhos baolão.